Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 539 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Início do capítulo 9, Últimas Viagens e Cartas. O item é No Crepúsculo do Mundo. Verdiente Mundi Vespere. Quando se aproxima o crepúsculo do mundo. Assim começa um antigo hino vesperal para o tempo do advento. Nos tempos de Cristo, um dos grandes ciclos da história humana se aproximava do seu fim. Foi nesse entardecer da antiga humanidade que Cristo apareceu para trazer ao mundo a nova juventude dos filhos de Deus. Quando Paulo chegou a Roma, os primeiros sinais da morte já haviam começado a imprimir as suas rugas na face da civilização antiga. Tinham sido vãos os esforços do velho Catão, que preveniram os romanos contra o influxo desmoralizante do helenismo. Tinham sido vãos os esforços do imperador Augusto, que aceitaram a dignidade de pontifex maximus, renovaram os antigos cultos da religião romana e levantaram, por meio de suas leis, sobre o matrimônio, diques protetores contra a crescente onda de moralidade em todas as classes sociais. Começava já a definhar a ordem equestre, depois de a alta nobreza patrícia estar quase extinta. Tinham sido vãs as tentativas de mecenas, descendente do sangue real etrusco, que procurara esconder a podridão interior sobre o manto de purpurina do culto à beleza. O doce veneno que Ovidio injetara nas veias da juventude romana tinha se alastrado e consumia-lhe as forças vitais. Pois esse poeta acabara de publicar a sua Ars Amandi, verdadeiro manual de todos os adúlteros daquela época e das posteriores, e cujos efeitos o imperador Augusto teve de experimentar na pessoa de sua própria filha, Júlia. Ao mesmo tempo, Virgílio lamentava-se de ver a religião romana suplantada pelos cultos orientais. Descrevia Roma como, abre aspas, A deusa Frígia, mãe dos deuses, coroada de torres, embriagada com a sua origem divina. Fecha aspas. Eneida 6, 785. E em breve os cristãos haveriam de ver nessa cidade a meretriz montada sobre a besta, abre aspas, A mãe das impudícias e das abominações da terra, ébria do sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Fecha aspas. Apocalipse 17, versículos 5 a 6. A antiga fé romana, em Júpiter, tinha sido solapada e as massas recorriam à magia oriental babilônica e à numerologia. Aqui tem uma nota dizendo assim, Certamente não era infundada a advertência de Horácio, Abre aspas. Não procures esquadrinhar qual o fim que os deuses impuseram à tua vida ou à minha. Deixa de ocupar-te dos números babilônicos. Fecha aspas. Ode 11, 1. As artes divinatórias que a igreja condena, sempre condenou, tem condenações no Antigo e Novo Testamento, nas artes divinatórias, a magia. A religião tinha sido substituída pelo culto do Estado e procurava-se exprimir essa melancolia em construções gigantescas de uma vertiginosa suntuosidade. Nero acabava de traçar os planos da sua Domus Aurea, Casa de Ouro. Roma encontrava-se numa embriaguez ininterrupta de festividades e jogos de circo. Por dinheiro, tudo era venal. Os interesses do Estado, a liberdade dos cidadãos, o voto dos jurados, o juramento militar, a honra da mulher. Mas a morte das nações e das civilizações é muito lenta e o sólido edifício romano levaria quatro séculos a desabar. É curioso como a descrição que o Padre Roslin faz da decadência de Roma, que é uma descrição poética aqui, uma descrição, eu diria, belíssima descrição, muitas das coisas que se aplicam à nossa situação hoje, da nossa decadência hoje. Em muitos aspectos, sobretudo o aspecto moral, que é o que tem importância aqui. Essa obra de Virgílio, Ars Amandi, é possível, eu não tenho certeza, mas é possível que vocês encontrem, ela em português. Note aqui, nós já fizemos uma leitura disso, note que essa obra talvez tenha tido tanta tanta influência em Roma quanto talvez as obras de Marquês de Sade na época da Revolução Francesa e mesmo hoje. Digamos que o vídeo fosse o Marquês de Sade romano. O homem que sabia da iminência da parousia em que Cristo apareceria em fogo e fumo sobre Roma e Jerusalém, achava-se preso havia dois anos, à espera da sentença. Semelhante demora não nos deve causar estranheza. trata-se de uma questão religiosa relativa a um judeu estrangeiro e o assunto não podia despertar grande interesse no tribunal imperial. ultimamente, o caráter do imperador, agora com 26 anos, tinha sofrido uma mudança fatal. Acabara de desembaraçar-se da tutela dos seus dois educadores, Sêneca e Afrânio Burro. E os instintos selvagens que herdaram da mãe despertaram nele a besta sedenta de sangue. Está falando de Nero, né? Um após outro, todos os que se encontravam no seu caminho foram afastados. britânico, Otávia e Agrippina, sua mãe. Sêneca foi convidado a ratificar com a sua autoridade o matricídio, mas preferiu retirar-se para sua casa de campo e lá esperar, como antes fizeram seu irmão, a ordem para a morte voluntária. Burro morrer em março de 62, envenenado, dizia o povo, morte voluntária aqui porque quando se declarava que o imperador o imperador declarava que alguém devia morrer, ele como uma um ato de misericórdia, ele deixava o indivíduo cometer suicídio. Então, essa tal morte voluntária aqui. foi assim com várias personalidades, Sêneca e Cícero, por exemplo. Para diminuir a influência do general em chefe dos pretorianos, Nero dividiu as funções do cargo entre dois homens, Tigelino, o tristemente célebre companheiro de todos os seus crimes, e Fênio Rufo, um homem honesto, mas fraco de caráter. Como Tigelino andava muito ocupado com as intrigas da corte, o destino de Paulo esteve nas mãos de Rufo. O seu cativeiro terminou aparentemente no verão de 63, com uma declaração jurídica de improcedência da ação. Dessa forma, a Roma Oficial reconhecia que a profissão de fé cristã não era em si um crime contra a segurança do Estado, e foi somente com o Domitiano que esse ponto de vista se modificou. Certo dia, entrou um centurial no quarto de Paulo, tirou as correntes do prego e pendurou-as no cinturão, declarando que o prefeito de Roma tinha desistido de dar continuidade à ação judicial. Paulo poderia ir para onde quisesse. Escapava por um triz à morte. Se o processo tivesse demorado mais um ano, Tigelino, então ocupado em esvaziar as prisões para encher o circo de mártires, não teria esquecido um chefe de seita, entre aspas essa expressão, como apóstolo. Pergunta-se-á por que São Lucas não nos relata a libertação de Paulo. Seja como for, não há dúvida de que ele teve conhecimento do desfecho do processo. Nos últimos tempos do cativeiro, não o encontramos mais em Roma, uma vez que a epístola aos filipenses não o menciona entre os que enviam salvações. Além disso, não narra a morte de Paulo, o que prova que os atos dos apóstolos se publicaram entre o primeiro e o segundo cativeiro. para onde se dirigiu o apóstolo? As epístolas escritas no cativeiro fazem pensar que deve ter adiado provisoriamente o seu primitivo plano de ir à Espanha, pois vemos o seu olhar voltar-se exclusivamente para o leste, para o oriente. Timóteo partira para Filipos e Paulo pretendia encontrá-lo no caminho. Agora, depois de quatro anos de prisão, afastado finalmente o maior obstáculo para o impulso da sua energia longamente contida, parecia ter chegado para ele uma nova primavera. Na realidade, era o ardor mitigado do sol de outono que confere ao vinho a sua última doçura e seu último calor. Desde a sua viagem a Roma, quando a nave em que viajava tinha passado por Creta, esta ilha tinha entrado no horizonte missionário do apóstolo como um novo campo de ação, até então por ele ignorado. Talvez tivesse ouvido dizer em Éfeso que havia lá alguns cristãos dispersos, dos quais ninguém se ocupava. Ainda havia, pois, algum trabalho no Oriente. Paulo embarcou com Tito para a célebre ilha do lendário rei Minos. Desta vez, a ilha impressionou bem mais agradavelmente do que três anos antes durante a terrível tempestade. Então, aqui tem um mapinha da ilha de Creta, no início da página aqui, com a marcação das cidades portuárias, cidades que estavam nos limites da ilha com o oceano. Creta, a terra homérica das cem cidades, com a sua antiquíssima realeza sacerdotal, permanecer isolada durante milênios e, como ponte entre o Egito e a Grécia, tinha desenvolvido uma civilização autóquine, na luta contra as forças da natureza. As ruínas ainda existentes das fortalezas reais de Knossos, Festos e Ágia, Tríada, constituem verdadeiras maravilhas do mundo. Mas a riqueza adquirida no comércio e a refinada cultura egípcia e asiática tinham efeminado a população insular. Eu tenho aqui uma foto de uma ruína em Knossos, um palácio. Vou tentar mostrar ela aqui. Essa é é aqui é bela, parece que muito a construção é belíssima, né? Imponente. Esse palácio nos informa que a legenda da figura foi construída entre 1700 e 1400 antes de Cristo. Muito antiga, né? Mas a riqueza adquirida... Não, já li isso aqui. Quando o apóstolo pôs os pés na ilha, os crestenses passavam por um dos por um dos povos mais dissolutos da antiguidade. O seu antigo vidente Epimênides tornaram seus conterrâneos célebres em todo o mundo com esse comentário sarcástico. Abre aspas. Os crestenses são sempre mentirosos, mas bestas, ventres preguiçosos. fecha aspas. Isso aqui, essa expressão está em Tito, carta a Tito, né? Capítulo 1, versículo 12. Mesmo aqui, porém, a semente do Evangelho tinha produzido seus frutos. Os cretenses que haviam presenciado o milagre de Pentecostes, Atos 2, versículo 11, tinham sido os primeiros mensageiros da fé, mas era um cristianismo incoerente, um tanto selvagem, sem organização comunitária estável, semelhante ao dos países germânicos antes da evangelização de São Bonifácio, o patrono, né? da Alemanha, dos países germânicos, sabiam muito pouco sobre Jesus, embora conhecessem perfeitamente os heróis do Antigo Testamento e as respectivas árvores genealógicas sobre os quais os rabinos lhes haviam contado todo tipo de fábulas judaicas. Um abundante campo de trabalho esperava o apóstolo. Tito deveria levar avante a missão em Creta, enquanto Paulo estivesse levando a cabo a sua viagem às regiões extremas do Ocidente. Paulo absteve-se conscientemente de voltar a pisar o solo da Palestina. A indisciplina e a confusão nas instituições civis e religiosas tinham atingido o auge em Jerusalém. Flávio Joséfo conta que o sumo sacerdote Anano abre aspas reuniu o Conselho Supremo e formando com ele um tribunal apresentou diante deles o próprio irmão de Jesus a quem chamam Cristo por nome Tiago e alguns outros e fê-los condenar a laptação. Isso aqui está na obra do Flávio Joséfo. Isto aconteceu justamente na altura em que Paulo deixava Roma. E o que acontecia em Roma enquanto o apóstolo se encontrava no Oriente. Uma nuvem de fumo e de fogo impede-nos de ver o panorama oferecido pela história. Por entre o lívido reflexo das chamas distinguimos confusamente apenas umas poucas sombras. Uma delas é Pedro. quando o fogo se propagou ao Aventino e às vertentes do Janículo onde se encontrava as choupanas dos cristãos pobres teria também ele sido arrastado por esse rio de sangue e de fumaça? Alguns pensam que sim. Ninguém o sabe. O lugar da sua execução parece confirmar a hipótese pois os jardins do Vaticano cobrem o local onde as vítimas da perseguição de Nero derramaram seu sangue. Onde se encontraria Paulo naquele momento? Ignoramos-lo. No dia 19 de julho de 64 o imperador Nero recebeu na sua vila de Ancium ao sul de Hóstia a notícia de que um enorme incêndio fazia estragos em Roma. Durante sete dias as chamas devoraram tudo o que encontraram pela frente e dos 14 bairros da cidade somente quatro saíram ilesos. Naquela noite desafortunada o povo tinha visto servos imperiais correrem pelas ruas com achotes. Este incêndio foi o ponto de partida para a prova de fogo do cristianismo que duraria 300 anos e na qual se poria de manifesto se a obra do sábio arquiteto Paulo do seu amigo Pedro e dos seus colaboradores tinha sido edificada sobre o fundamento de Jesus Cristo com ouro prata pedras preciosas ou com madeira feno e estopa expressões da carta aos corintios primeira carta aos corintios capítulo 3 versículo 12 nenhum acontecimento impressionou tanto os contemporâneos como esta selvageria do imperador incendiário da qual nos dão testemunho cinco personagens pagãos que não podem ser acusados de parcialidade tácito na obra mais 1544 suetônio nero 16 cronista da corte de adriano e amigo de plínio juvenal sátiras 1 115 poeta que pertencia ao mesmo círculo de amizades de on cassio história de roma 62 16 e sêneca epístola 14 então esse incêndio de roma é então sobre ele várias pessoas escreveram pagãs suetônio a obra de suetônio sobre os imperadores ela tem uma tradição muito boa em português de tácito eu não sei talvez de juvenal também tenha também não sei vocês podem procurar depois levanta-se aqui uma suspeita que quase se tornou uma certeza histórica os judeus que no tempo de cláudio tinham sido obrigados a deixar roma por causa da contenda acerca de cristo pagaram agora aos cristãos com ódio redobrado nero tinha necessidade de um culpado a quem atribuir a responsabilidade do incêndio afastando de si as acusações do povo talvez alguma seita oriental mal conceituada os judeus souberam fugir às mil maravilhas do laço desviando o antissemitismo romano para os cristãos o cristianismo tinha conseguido até aquele momento estender-se por todo o império romano à sombra da sinagoga mas o preço que teria de pagar por isso seria enorme todo o ódio que os pagãos vinham acumulando contra os judeus desencadeou-se agora sobre as cabeças sobre as cabeças dos cristãos entre os que rodeavam o imperador havia diversas personagens influentes como Tigelino Alitiro e a prosélita Popeia que estavam em condições de pôr nero na pista dos cristãos foi assim que a igreja veio a encontrar-se entre as duas pedras de moinho do judaísmo e do antissemitismo e é um verdadeiro milagre que não tenha sido inteiramente triturada até recentemente vislumbrava-se algum resquício dessa dolorosa experiência dos primeiros dias quando a igreja rogava na liturgia de sexta-feira oremos et por perfides iudeus ora até hoje na missa antiga não no missal de 62 mas no missal de antes de 62 de João 23 na liturgia da semana santa na sexta-feira nos missais antes de 62 ainda tem oremos et proper fides judaís provém da mesma fonte a sombria ilusão do bispo romano clemente na sua epístola aos coríntios abre aspas esta perseguição esta perseguição foi obra da inveja epístola aos coríntios de clemente capítulo 1 versículo 5 e poucos anos mais tarde no apocalipse são João Samaria os maus judeus sinagoga de satanás apocalipse 2 versículo 9 e capítulo 3 versículo 9 também é nessa orgia de ódio que surge pela primeira vez na literatura pagã o bendito nome de Cristo assim como Cristo tinha morrido na cruz como criminoso político entre dois criminosos políticos também a igreja passou a ser considerada pelo Estado Romano como delinquente político e por Tácito e outros escritores pagãos como a pior de todas as superstições e abjeções humanas Tácito considerava que a total ausência de participação dos cristãos nos negócios da vida pública constituía prova suficiente para esta acusação a calúnia tinha produzido seus efeitos quando a peão conta no seu livro contra os judeus que estes comiam por ocasião da celebração de seus mistérios um grego especialmente engordado para esse fim num bosque sagrado não sabia que essa calúnia sangrenta passaria pura e simplesmente a ser atribuída aos cristãos um estremecimento de pavor invadia o pagão quando escutava as palavras de celebração eucarística Tomai e comei isto é o meu corpo também também a veneração de um deus com cabeça de asno que a peão atribuía aos judeus passou a atribuir aos cristãos como a prova do crucifixo blasfematório do palatino tácito um romano altivo e orgulhoso sente uma certa piedade pelos cristãos torturados por Nero ao passo que o polido cortesão suetônio não conhece o menor sentimento de humanidade nem mesmo perante as crudelíssimas cenas da mitologia grega que os cristãos foram obrigados a representar para a diversão dos romanos Hércules morrendo entre chamas Ixion despedaçado na roda Orfeu retalhado pelos ursos a mutilação de Hates Pasífia entregue a um devasso talvez o próprio Nero disfarçado de touro bravio Dirce presa nua a um touro e arrastada pelos rochedos de Heliconte cena que recorda as pinturas murais de Pompeia também São Clemente de Roma nos refere esses cruéis suplícios e horrorosos ultrajes carta de Clemente aos Coríntios capítulo 1 versículo 6 Sêneca que tinha alimentado a imaginação do jovem Nero com essas imagens mitológicas e que tinha favorecido voluntariamente a mórbida propensão do discípulo para semelhantes fantasias dissolutas refere pouco depois estas cenas no deserto da sua casa de campo onde pagava a falta de firmeza que tinha caracterizado a sua vida abre aspas a tirania tem a sua disposição o aço e as chamas grilhões e uma multidão de animais selvagens para lançá-los sobre as pessoas apresentam-se diante da alma as prisões os tormentos da cruz os ganchos de ferro e aquelas estacas que enterradas no corpo do condenado lhe saem pela boca os membros esquartejados por carros puxados em sentidos contrários e aquela túnica feita de matérias inflamáveis ou impregnada com elas em resumo tudo o que a fúria cruel foi capaz de inventar epístola 14 o túnica está descrevendo aqui algumas cenas de martírio dos cristãos como que eram feitos os martírios então vocês podem ver aqui com muita com muita realidade grilhões e multidão de animais selvagens para lançá-los sobre as pessoas depois tormentos da cruz ganchos de ferro e aquelas estacas que enterradas no corpo do condenado lhe saem pela boca e aquela túnica feita de matérias inflamáveis ou impregnadas com ela para depois colocar fogo em resumo tudo o que a fúria cruel foi capaz de inventar mas tem muito mais coisas os romanos desenvolveram uma verdadeira tecnologia do martírio uma coisa impressionante são palavras são palavras de uma testemunha ocular fecha aspas para a cínica são palavras de uma testemunha ocular sobre os feitos espantosos do seu mal aconselhado discípulo agora sentado no trono imperial e fato extraordinário aos olhos do frio estoico que vira morrer tantos gladiadores apresentava-se agora com uma visão de ler terras distantes o inexplicável sorriso de um humilde cristão abre aspas aqui em outra carta de cínica no meio de todos esses tormentos havia um que nem ao menos gemeu não não implorou pela sua vida pelo contrário já que isso é demasiado pouco até sorria sim sorria com o coração cheio de gozo fecha aspas epístola 78 entre as vítimas sem nome da perseguição de nero encontravam-se com certeza a maior parte daqueles irmãos que paulo havia saudado na epístola aos romanos e que tinham outrora vindo ao seu encontro até ao fórum api mas igualmente aqueles que tinham anunciado cristo sem intenção reta apenas para afligirem o apóstolo nas suas cadeias também esses se salvaram mas abre aspas como por meio do fogo fecha aspas 1 coríntios 3 versículo 15 o perigo comum e a morte comum apagaram tudo o que havia de demasiado humano nos seus corações só de águila e priscila sabemos que escaparam ao perigo porque paulo os manda saudar mais tarde em éfeso 2 timóteos 4 versículo 19 essa foi a primeira vitória religiosa da igreja romana pela qual mereceu seu posto de primazia entre todas as igrejas do orbe a perseguição deu-se em agosto de 64 no reinado da besta apocalíptica no crepúsculo do mundo agora o fim não podia estar longe pois o abre aspas homem do pecado o filho da perdição 2 Tassalonicenses 2 versículo 3 já havia aparecido não se sabe se a perseguição terminou no ano de 64 o Lucinero publicou a promulgou então uma lei imperial contra os cristãos mas o pior foi a proscrição proscrição moral do nome cristão que relacionando os fiéis romanos com o incêndio ficou marcado na opinião pública com a nota das mais execráveis baixezas e infâmicas então o Nero colocou a culpa do incêndio nos cristãos eles é que colocaram segundo Nero fogo em Roma Nero colocou e colocou a culpa nos cristãos claro Nero mandou colocar fogo em Roma ele estava longe de Roma ele não ia ficar lá ele não é burro com a perseguição neroniana o estado romano e toda a civilização antiga entravam em luta com uma força espiritual cuja envergadura moral os ultrapassava de longe a desgraça de Roma foi não ter sabido reconhecer então a única força do futuro que teria podido preservá-la da ruína o império universal como o romano tinha necessidade de um complemento o vínculo universal espiritual de uma religião comum a antiga religião não podia desempenhar essa função pois os sarcasmos dos filósofos a tinham destruído nos corações o secretismo religioso oriental também não podia entrar na linha de conta dada a sua imprecisão e inconstância e tampouco as religiões baseadas em determinadas nações ou polos a única religião que estava acima de todas as diferenças nacionais sem deixar de respeitar o valor de todas as peculiaridades nacionais podendo assim formar a braçadeira espiritual do império era a cristã na sua posterior organização em dioceses e na sua administração a igreja acomodou-se em ampla medida ao modelo romano estava por assim dizer talhada para ele mas o estado preferiu desconhecer precisamente essa força viva e a tensão interior que daí resultou acabou por levar a civilização antiga ao desmoronamento final é frequente perceber que no mundo romano desta época e nos seus juristas o terrível pressentimento de que algo de novo se encontrava em formação e de que o velho totalitarismo estatal era incapaz de abarcar essa novidade com novas formas de aceitar a formação de uma societas perfecta no plano espiritual de uma comunidade jurídica religiosa independente com efeito a discussão e a delimitação dos dois poderes do político e do religioso seria a tarefa capital de toda a idade média e do mundo moderno eis aí então uma uma história do fim do mundo de um mundo pelo menos eu queria chamar a atenção só como comentário final eu vou parar a leitura exatamente na página no início da página 548 no final do item e nós faremos a próxima leitura começando pelo item a coluna e o firmamento da verdade em que ele vai em que vai ser o comentário dele da carta a primeira carta a Timóteo mas eu queria terminar com uma uma um comentário uma coisa muito interessante aqui que a gente pode fazer um paralelo com a nossa época é a respeito dessa Roma que não percebe a força de união que o cristianismo representava inclusive para o império romano como é que essa essa religião cristã era a religião que o império estava esperando vamos dizer assim então porque porque as religiões que existiam na época não não tinha essa característica da religião cristã vínculo universal espiritual de uma religião comum a a única religião estava acima de todas as diferenças nacionais e ele não percebeu não só não percebeu como como lutou contra uma outra coisa muito interessante que tem aqui é o papel dos filósofos né ele fala aqui deixa eu ver se eu acho a frase exatamente né ele fala que a antiga religião romana foi destruída pelos filósofos pelas críticas ácidas ironias dos filósofos não é isso? pois bem veja que coisa interessante né nós vemos uma coisa semelhante né com a o catolicismo porque ele aparentemente principalmente a partir do século 18 né o cristianismo foi destruído entre aspas pelos filósofos então ah eu achei a frase aqui a antiga religião não podia desempenhar essa função pois os sarcasmos dos filósofos a tinha destruído nos corações então o que a gente vê no século 18 é exatamente isso os sarcasmos dos filósofos destruindo nos corações humanos a religião a religião cristã nós começamos aí a viver um mundo descristianizado pelas mesmas figuras esses tais filósofos tá certo? e o que que acontece aqui com roma é que ela vai ela vai ser destruída por causa disso tá certo? o que que está acontecendo hoje né é depois da destruição do século 18 fica muito claro né que o mundo não vive sem uma religião unificadora né como eles já destruíram no coração dos homens a o catolicismo o que que esse mesmo pessoal descendentes desse mesmo pessoal está tentando fazer hoje é construir uma religião artificial para servir de unificação de uma civilização que virá né na cabeça desse pessoal né então para construir essa religião não é é preciso primeiro foi preciso destruir a religião católica mas agora é preciso também ter a cooperação da religião católica através de seus líderes para a construção dessa religião né então essa religião que está nascendo com com alguma coordenação né tem uma uma coordenação da construção da religião universal coordenação meio descoordenada mas está havendo isso né é está a pleno vapor né está a pleno vapor inclusive com participação lamentavelmente né é do papa né enfim dos papas né desde paulo sexto quando ele fez aquela aquele discurso de encerramento do concílio já se podia ver que a igreja seria agora uma uma promotora da religião universal essa religião que vai aparecer talvez no mundo né talvez seja a religião do anticristo ninguém sabe né mas a nós estamos num intervalo agora parecido com esse intervalo do 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 final do império romano né nesses 400 anos aí da vida de paulo até o o império realmente ser destruído né e uma coisa que a gente pode prever né dois cenários que se podem prever são os dois cenários do que o Belloc Hilary Belloc traça no livro as grandes heresias tá certo veja que o Belloc escreveu esse livro em 1933 né e o Belloc dizia que há dois cenários dois cenários veja 30 anos antes do concílio vaticano segundo né o Belloc dizia que havia dois cenários e ainda os há que é o seguinte o primeiro cenário é da igreja recuperar a sua antiga glória civilizacional né nesse caso a a civilização se tornará de novo uma civilização cristã nós conseguiremos finalmente é reavivar né a a a tal civilização ocidental e viveremos anos enfim gloriosos esse é um cenário o segundo cenário é o cenário é de que há de fato essas forças vão cada vez mais vencer vencerem e e a igreja a verdadeira igreja vai diminuir muito né vai se recolher vai murchar né vai virar uma 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 igreja muito parecida com a igreja primitiva né a igreja vai diminuir muito o número de de adeptos de fiéis né e vai sobreviver assim até quando Deus quiser esses dois cenários são traçados de forma muito 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 bem traçados né por pelo que no no capítulo final das grandes heresias é chamado ataque final acho que é isso que é o título do capítulo né tá certo então é bom a gente ter a essa ideia né de como é que a nós chegamos agora no final de um ciclo civilizacional que pode ser o final de toda a nossa existência em que nós estamos mais ou menos no mesmo ponto é daquele ponto da do final do império romano só que agora numa civilização pós cristã né ou seja nós subimos a montanha e descemos a montanha estamos no mesmo nível da montanha do outro lado da montanha né e agora enfim ninguém pode saber só Deus sabe o que que nos está aguardando né certo mas a descrição do padre rosa é muito boa pra gente fazer esse tipo de de reflexão né eu inclusive sugiro pra quem já leu né o livro as grandes heresias que releia o capítulo final dele essa metáfora de estarmos no mesmo nível da montanha só que do outro lado dela né subimos e descemos estamos no mesmo nível aqui do outro lado é uma metáfora que o belo que usa no livro inclusive né tá certo então é pergunto se há algum comentário alguma pergunta hoje ninguém escreveu nada aqui ninguém falou nada tá todo mundo caladinho professor sim o senhor imagina nesse segundo nessa segunda hipótese aí dita pelo belloc como que que seria essa essa igreja assim tão reduzida como seria isso o senhor faz uma ideia se a gente tomar como exemplo né a igreja que existia em Roma nessa época é a igreja das catacumbas é a igreja das catacumbas é será uma uma fase de perseguição aos católicos perseguição não digo eu digo assim se você é católico você não pode ter certas profissões ter certos empregos a redução dos direitos sociais dos católicos nos regimes mais totalitários isso nunca deixou de ocorrer vai aumentar muito a morte simplesmente o assassinato de católicos o que está acontecendo está acontecendo os cultos nós vimos hoje hoje não semana passada a própria igreja oficial proibindo a forma mais extraordinária que o mundo já conheceu de adoração a Deus que é a missa antiga nós os fiéis que assistem a missa antiga nós vamos ter que celebrar missas nas próprias casas não é a descoordenação a confusão geral da igreja vai aumentar muito grupos vão ser formados em torno talvez até de algum bispo ou de alguns bispos do mundo mas em torno de padres tradicionais a confusão vai aumentar demais porque essa digamos assim a unidade visível da igreja vai ficar muito difícil de identificar como já está está certo ou seja a situação que nós vivemos hoje se o segundo cenário acontecer nós vamos ter saudade dela no futuro nós estamos partindo para um momento se esse segundo cenário se concretizar que nós vamos ter saudade do que nós estamos vivendo agora e tudo parece indicar a gente não sabe não pode afirmar que o segundo cenário de Belo que é muito razoável há uma descrição desse cenário um pouco diferente também no livro do padre Benson que é aquele do anticristo como é que chama o senhor do mundo ele fala também dessa igreja murchando 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 e lá ele descreve o advento do anticristo até que é um bando de gente em torno do papa lá no caso era então do papa com o anticristo reinando do mundo enfim e eu acho que esse cenário é possível muita gente só vê esse cenário hoje o primeiro cenário de Belo ninguém vê que a igreja retomar mas se Deus quiser esse primeiro cenário ele acontecerá porque contra Deus não há nenhuma força humana possível mas assim eu acho que é isso os católicos que vão preservar a verdadeira tradição católica vão ser cada vez mais perseguidos dentro e fora da estrutura organizacional da igreja os bispos mais tradicionais serão perseguidos como já estão sendo e e é isso nós os eu não sei se vocês estão me ouvindo agora porque deu um pico deu um pico de luz aqui mas esse eu digo o seguinte nós não temos mais dificuldade talvez em 1933 se a gente lesse o livro do Belloc a gente tivesse dificuldade de imaginar o segundo cenário hoje a gente já não tem mais né essa é a verdade assim nós estamos a então tem 90 anos que o Belloc escreveu mais ou menos 90 anos que o Belloc escreveu o livro nesses 90 anos hoje nós não temos a menor dificuldade mais de de imaginar o o cenário de Belloc então a coisa piorou né porque enfim agora não sei o senhor sabe o que é que me ocorre eu já acho que eu já falei disso aqui que se vindo o anticristo ele pode vir com uma proposta assim tão boa tão maravilhosa que as pessoas vão desistir voluntariamente mas é isso mesmo é o anticristo vai ser sedutor demais sim porque esse centenário apocalíptico aí todo mundo fica com as orelhas em pé né já se eu acho que não já no outro do outro caso se ele vier bonito assim com proposta muito boa as pessoas vão desistir pois é mas veja bem que coisa incrível quando a gente imagina o anticristo a gente imagina que ele vai vir com o chifre na cabeça com o rabinho que a gente vai ver o anticristo assim não não ele vai aparecer como o salvador da pátria muito possivelmente para muitos de nós ele parecerá como o restaurador da igreja gente nós estamos tratando aqui com o demônio em si ele é muito sedutor o demônio só aparece como ele é para os grandes santos porque eles não tem os grandes santos não tem como ele aparecer de forma diferente porque eles conhecem as maquinações do demônio para nós simples pecadores que muitas vezes já fomos arrastados pelo demônio para muitos lugares da nossa vida ele parecerá um cara muito legal muito sensacional ele parecerá um cara amigo que vai nos nos entender que vai nos ouvir muito paciente não se enganem ele parecerá o cara mais sensacional que tem está certo? o cara mais sensacional que tem ele não vai parecer feio para nós não e ele vai sim levar muita gente olha o nosso senhor já tinha dito que na segunda vinda ele ele perguntava para nós se ainda existiria fé se ele deixa entender o seguinte que até os justos não os ímpios até os justos correrão perigo ele está falando ele está falando nesse momento dos justos daqueles que mantém uma vida de oração aqueles que enfim que praticam a religião católica de fato até esses vão correr perigo nesse momento até esses porque não vai não vai ser uma coisa fácil de distinguir não é discernimento dos espíritos não é isso que a gente vai ter que ter não não vai ser fácil ninguém vai não vai ser fácil você falar ah esse fulano aí gente olha corre dele porque ele é o anticristo não de jeito nenhum e ele vai ter meios tecnológicos a gente sabe da da sedução universal agora como é que isso vai se se construir na civilização ninguém sabe agora essas características você pode ter certeza a característica da sedução da do ele vai parecer ser um cara limpinho um cara bonitinho um cara asséptico tá certo um cara que vai que vai te ouvir não é talvez a gente sente como a Aline falou assim ó às vezes a gente faz sentir até consolado por ele pelo anticristo é terrível sabe aquele vídeozinho lá daquele coral de São Francisco que eles falam nós vamos converter suas crianças e vocês nem vão perceber isso é é é essas são essas figuras né que são precursoras né canto doce coisas que vão atrair as as sensibilidades né nós vamos sentir bem entendeu perto dele nós vamos sentir bem né assim então quem quem gosta de eu não gosto desse assunto de anticristo já falei isso várias vezes pra vocês mas quem gosta precisa ficar alerta pra isso né assim é porque as digamos assim as as profecias que existem nas né nas escrituras sobre o anticristo elas são pictóricas né elas elas chamam atenção pros pros aspectos maus né os aspectos definitivamente diabólicos da situação mas não nos parecerá assim não nos parecerá assim lembrei da leitura de São Jerônimo a Aline está fazendo uma leitura de São Jerônimo já falou isso aqui uma vez viu não gosto das coisas certas demais isso é sensacional sensacional não gosto das coisas certas demais essa frase é muito boa pra guardar porque as coisas vão estar vão estar organizadinhas entendeu na mão desse cara vão estar bem organizadinhas é bem limpinhas sabe aquele cara que parece em todos os momentos do dia aquele cara bonitão bem vestido que parece que em cada momento de dia se eu ver ele de manhã é assim no meio da manhã é assim depois do almoço ele é assim a tarde ele é assim ele aquele cara que parece que saiu do banho naquele momento assim todo limpinho cabelinho arrumadinho não tem uma uma gota de suor na testa a testa bem limpinha assim que não está nem brilhando bonitinho será assim né então assim é enfim nós temos que afiar o nosso discernimento né porque assim enquanto a gente alimentar falsas impressões sobre santidade sobre uma vida verdadeiramente cristã uma vida por exemplo uma das coisas mais bonitinhas que a gente tem hoje em dia e que vai alimentar essa nossa a sedução que esse anticristo nos fará é essa ideia das virtudes cristãs deformadas né por exemplo a virtude da humildade como a gente encara que o humilde é aquele cara assim que fala mansinho né que não chama atenção de ninguém que que está sempre concordando com todo mundo não é que não ofende ninguém tá certo ofensa hoje é uma coisa terrível é ofensa de ideias né você contradizer a pessoa isso é ofender né essa essa ideia deformada da humildade é um caminho direto que que o anticristo usará essa ideia de tolerância olha como ele é tolerante né tolerância hoje é quase que uma obrigação né e assim eu já falei pra vocês né eu sinto dizer que o católico é intolerante né católico não é tolerante né nós somos completamente intolerantes né pois é além confusão total para os despreparados então assim é eu tenho uma visão muito simpática do do anticristo vai aparecer muito simpático esse cara muito simpático é simpático a todo tipo de tendência né religiosa tá certo ele vai ser um cara legal pra todas as religiões e vai dar uma aparente liberdade enfim não é essa é a minha minha impressão né infelizmente e a tecnologia talvez favoreça que haja alguns bem entre aspas milagres ah não tenha dúvida ah não tenha dúvida não tenha dúvida é é ele ele fará milagres não tenha dúvida ele será uma uma figura carismática né é as pessoas vão se juntar é em torno dele pra ele é curar né pra tocar o manto dele né sei lá o terno dele eu sei o que ele vai usar né e vai vai haver uma série de 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 uma cobertura mundial sobre os milagres né certo certamente vai haver oráculos né provavelmente depende do que que o mundo na na época é é estiver mais suscetível né vai haver oráculos vai haver pessoas que que vão tocar na figura ou ter contato com ela e e adquirir poderes né ah não isso vai ele vai seduzir de todos os modos que o homem na época dele é puder ser seduzido né eu não sei até que ponto né nós vamos decair civilizacionalmente e no que que a gente vai acreditar na época do anticristo né mas no que a gente acreditar naquela época ele vai ele vai usar isso pra pra nos enfim já tem muita gente que faz milagre por aí né gente pelo amor de Deus né tem gente aí que faz milagre aos bobotões né tem inclusive uma uma nossa senhora aí que fica aparecendo toda hora né ela tem hora marcada do dia pra pra falar as coisas né pra nós então tem uma uma espécie de centro espírita de nossa senhora que aparece aí no lugar e fala né pras pessoas o que que elas querem ouvir sei lá o que que ela fala eu nunca eu nunca procurei saber dessa dessas aparições aí de nossa senhora mas dizem que fala o que quiser ouvir lá né tem os tem os médiums né que específicos que recebem as essas mensagens né então isso também vai ocorrer isso é fácil ocorrer ou está ocorrendo agora por que não vai por que não vai ocorrer né isso é óbvio né poderes telepáticos poderes é isso vai ocorrer tem ocorrido vai ocorrer né quantas quantos homens né já apresentaram esse tipo de fenômeno e e cativaram milhares de pessoas né essas 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 forças angélicas né que fazem as coisas acontecerem no plano material né o brasileiro não pode esquecer que nós temos um 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 negócio aqui no Brasil que se chama espiritismo né que é uma coisa impressionante né a quantidade de fenômenos que ocorrem esses fenômenos são fáceis de ocorrer mas é isso gente vamos ficar atentos aí né pra essas coisas mas eu só queria traçar então né voltando a leitura essa esse paralelo né enfim é essa necessidade né é de uma que hoje o mundo sente né de uma autoridade espiritual tá certo que vai ser construída agora a partir de enfim desses dois cenários que a gente falou né a linha tá assim tô pensando aqui a falsidade opa isso aí eu não sei de dar vacina só nos outros tomando a vacina não se ejeta nada nos superiores seringas milagrosas eu nem sei se está ocorrendo né mas enfim eu não sei você diz assim os poderosos mesmo não estão tomando a vacina né é não sei não sei se Bill Gates né não sei não sei se o o Fauci já tomou vacina não sei não sei isso as grandes famílias né que poderosas no mundo os Rothschild os Rockefeller né é não sei se eles já tomaram vacina não sei se é não sei nem se apareceu já vídeo falando sobre isso sabe não sei tem gente que eu não duvido que tenha aparecido vídeo que fala sobre isso por aí é e não sei até que ponto essa coisa né é bom saber mesmo é nós estamos preocupados com a com a vacina agora né mas assim tem muita coisa muito mais grave do que a vacina viu gente eu posso garantir pra vocês acontecendo no mundo assim a vacina é a coisa que a gente vê né como estratégia né mas assim eu acho o seguinte sabe o que eu acho eu acho que toda estratégia pra dar certo ela ela tem que ser oculta sabe desses poderes malignos sabe quando ela fica muito evidente pra todo mundo esse pessoal já abandonou essa estratégia há muito tempo sabe eu quero dizer o seguinte o que está ocorrendo que a gente não sabe é muito mais grave do que o que a gente sabe enquanto a gente fica preocupado com a estratégia que a gente está vendo a coisa está longe a coisa já está longe quando ela aparece na superfície é porque ou foi um engano ou foi uma 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 coisa que deu certo em algum momento mas não dá mais gente esses poderes eles não se revelam assim tão facilmente daqui a 200 anos talvez a gente saiba o que está ocorrendo agora tá certo eles não se revelam porque quando se revela perde a força sabe quando se revela perde a força vou dar um exemplo pra nós aqui nós católicos né de o que aconteceu na sexta-feira né é enquanto os bispos do mundo inteiro estavam agindo na surdina contra a missa tradicional a situação era muito mais perigosa do que agora que tem uma proibição formal do Papa porque quando o Papa escreve aquele moto próprio ele abre o jogo ele abre o jogo e o grande jogador ele nunca abre o jogo não sei por que que ele abriu o jogo não sei o que que tá acontecendo não sei nada eu só sei o seguinte quando o cara abre o jogo a coisa já já perdeu a força já perdeu a força assim quando a coisa fica evidente pra todo mundo né porque agora não tem mais jeito é não ele perdeu força essa estratégia perdeu a força dela as forças contrárias vão ser vão aparecer e ou tem outra coisa que nós não sabemos que tem algum efeito ou a pessoa quando ela faz isso ela perde o jogo ela perde o jogo ela abriu a estratégia perdeu o jogo não tem mais jeito esse é o que eu sinto posso estar totalmente errado porque isso aqui é uma opinião minha então no mundo é assim também daqui a um tempo sei lá se ficar provado tudo que está sendo dito que o negócio foi assim mesmo que essa essa coisa do vírus foi enfim teve todas essas suspeitas de construção do vírus etc etc eles abriram o jogo nessa área tem coisa pior aí pra vir esse pessoal não é burro então tem mais alguma observação alguma então Deus lhes pague presença paciência participação opa muitos coraçãozinhos aqui vermelhos tem um santo dia um santo final de semana opa muitos coraçãozinhos é fiquem com Deus se Deus quiser na segunda-feira nós retomaremos na página 548 a nossa leitura que não passará da próxima semana infelizmente nós terminaremos talvez na terça quarta-feira esse extraordinário livro certo e voltaremos eu tirarei gloriosas férias no mês de agosto nós voltaremos no setembro mas a gente vai combinando tá certo em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são filipinelli rogai por nós são paulo apóstolo rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém